Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, dicas do pimenta na área e hoje eu tenho mais uma novidade aqui para vocês aqui, uma antena digital interna, tá? Então, dá uma olhada, muito simples de fazer, muito fácil e eu tenho certeza que você tem essa anteninha aí na sua casa, tá? Essa anteninha aqui é de roteador, então se você tem um roteador que você não esteja usando mais, você vai poder reciclar, utilizar essa antena, pelo menos a antena do roteador vai servir para alguma coisa, beleza? Então, para fazer esse arame aqui, o tipo de uma resistência é muito simples, vocês vão pegar uma caneta, caneta BIC que todo mundo tem em casa, vai pegar o arame assim, o cabo, esse arame eu retirei de um cabo coaxial, tá? Cabo de antena, então vai enrolar assim ó, na caneta, e ele vai ficar assim, tá? Simples, simples de fazer, então agora eu vou ali na minha TV, tá? E vou conectar na TV, vocês vão ver aí, que vai pegar, beleza? Então pessoal, notem que não tem nenhum cabo ligado na TV, tá? Esse aqui é só cabo da fonte, cabo da fonte, e agora eu vou conectar a nossa anteninha digital, tá? Então pessoal, dá uma olhada aqui, já funcionou, vou abaixar o volume aqui, ó, funcionou, ela está virada para baixo, porque foi a melhor posição que eu achei, tá? Vou mostrar mais de perto, então aí vocês vão procurar, como eu sei que essa daqui foi a melhor posição, que ela funcionou melhor, tá? Então dá uma olhada, ó, deixa eu ligar o flash aqui, olha só, então tem muita gente que não sabe, andaram perguntando onde eu conecto a antena, que eu não mostro, então é aqui ó, tá? É onde está marcado a antena, tá? Já marcado o ar, e tem o outro conector, que é de cabo, tá? Então você vai conectar onde está marcado ar, então ó, essa foi a posição que eu achei melhor, tá? Então vamos deixar ela quietinha aí, aí vocês vão perguntar quantos canais pegaram, então vamos lá, vamos fazer a busca, ó, para quem não sabe, andaram perguntando também como fazer a busca, se você já sabe, então você vai pular essa etapa aqui do vídeo, tá? para não ficar chato aí, pessoal que sabe, então para aqueles que não sabem, então nós vamos aqui ó, no seu controle remoto, no botão menu, tá? Vai pressionar o menu, vai aparecer essa tela aqui ó, imagem, som, então você vai aqui ó, em transmissão, ó, transmissão, onde tem o desenho de uma, de uma antena, tá? Então você vai descer aqui ó, transmissão, você desceu, agora você vai para o lado, seu lado direito aqui ó, do controle, beleza, aí foi aqui ó, programação automática, você vai dar ok, aí vai estar assim ó, pressione iniciar para buscar e armazenar os canais, então você vai dar iniciar aqui ó, apertar o botão ok para iniciar, beleza, ainda não iniciou, então você vai selecionar qual antena, então já está aí na antena ar, você vai descer e vai aqui embaixo em sintonizar, vai dar ok, agora sim começou a fazer a busca, então ó, começou a achar os canais aí ó, tá? Então ó, não tem nenhum cabo conectado, tem só a nossa antena aqui ó, tá? É, então muito fácil de fazer essa antena, se você já tiver aí, a anteninha do roteador, você pode fazer isso, que vai funcionar direitinho aí, pelo menos uns 20 canais, mas sim, depende muito da região né, como eu sempre falei aí, algumas regiões, o sinal são muito precário né, pegam poucos canais, a intensidade do sinal é fraca, mas aqui ó, pelo menos uns 20 canais com essa anteninha interna vai pegar, lembrando que eu já coloquei a antena aqui, e pegou 49 canais, antena interna, essa é mais uma opção de antena, tá pessoal, como sempre eu venho trazendo aí novidades, tá? Então alguma dessas antenas pode ser útil para você, Então ó, enquanto tá fazendo a busca aí, tá? Vamos aguardar, é um pouquinho demorado ó, mas já já a gente finaliza. Então ó, eu não gosto de cortar o vídeo, porque o pessoal fica falando, que tem fraude, tem trambique, e aí eu já não gosto dessa, desse negócio aí, o pessoal tá comentando. Tem muita gente também que fala, deixa os comentários, e falando que eu falo demais, então é assim, eu falo, eu falo bastante mesmo, que é para as pessoas que não entendem, tá? Então se você já é, já tem noção do que tem que fazer, então você já pula o vídeo, tá? Não precisa ficar assistindo. Então ó, 18 canais, 19, 20, 21 canais, bem que eu falei, 21 canais. Então tá aí ó, pegou 21 canais, aí tem gente que vai falar, não precisa dessa anteninha do roteador, só o cabo já funciona. Então vamos fazer o teste, vamos retirar aqui a anteninha, para ver o que acontece. Então eu vou retirar aqui ó, a anteninha, para vocês verem ó, parou de funcionar, tá vendo? Vou colocar de volta aqui, coloquei de volta aqui ó, e agora ela funcionou, tá vendo? e agora tá com a anteninha aqui, tá funcionando normalmente. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, da anteninha aí, tá? Se gostou, deixa o like para ajudar o canal, se inscreva no canal, e não esqueça de ativar o sininho, para não perder os próximos vídeos, aqui do canal. Então fique com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.